Música Polícia, corta! Vamos arrumar! Põe na cabeça, põe na cabeça, põe na cabeça A Operação Marina foi deflagrada na manhã de quarta-feira e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa atuante em fraudes e adulteração de combustível Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Rondônia e Rio Grande do Sul De acordo com as investigações, no Tocantins estão sendo cumpridos mandados pois estão sediadas duas empresas de fachada além do contador das empresas envolvidas no esquema criminoso As autoridades policiais descobriram que o reagente Arla 32 utilizado para diminuir a poluição ambiental nos motores a diesel estava sendo adulterado pela organização criminosa com um composto conhecido como ureia normalmente usado para a fabricação de fertilizantes e adultos Essa alteração é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro pois pode causar danos ao meio ambiente e ainda comprometer os motores dos veículos Além disso, de acordo com as investigações o grupo criminoso estaria utilizando um produto derivado do petróleo conhecido como nafta para misturar com a gasolina Esse uso também era irregular A Receita Federal concluiu que a organização criminosa sonegrava tributos federais O prejuízo causado aos cofres públicos chegou a quase 538 milhões de reais A Operação Arina contou com a participação de 200 policiais e foi deflagrada pelo GAECO Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal A Operação Arina contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal e da Receita Federal